Diante do rei quero agradecer por hoje aqui te receber e nele consagrarmos nossa união Foi Deus que mandou você pra mim, pra um lindo seguir-nos até o fim Louvando, agradeço, aleluia Aleluia! 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 A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz Ser verdadeiro é amar, que haja verdade nas suas palavras de amor Que haja verdade nos seus sentimentos de amor Que haja verdade no dia a dia, na comunhão, nesta construção chamado casamento em nome de Jesus Cristo Que o amor seja a base de vocês Aleluia! 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 Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande o seu amor Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto, aleluia Aleluia! 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 Aleluia!